Olá, confira agora as principais notícias do Portal da Holanda Dois mecânicos foram presos em flagrante, suspeitos de matar um colega de trabalho com uma chave de fenda e uma barra de ferro na zona sul de Manaus O crime teria sido motivado porque a vítima se negou a emprestar uma ferramenta Após o crime, os homens foram detidos enquanto bebiam em um bar no mesmo bairro Jonatas e Ivo foram presos em Manaus após uma série de assaltos que tinha mulheres como alvo A dupla se aproveitava de garotas que seguiam para a escola e tomavam de assalto o celular O último ocorreu nesta quarta, quando tentaram repetir a ação no Morro da Liberdade E perderam a liberdade E para quem acha que em Manaus nós andamos entre os jacarés, eu tenho uma notícia para vocês Estão certos Nesta quarta e quinta-feira, dois jacarés foram encontrados passeando em área urbana da cidade Um no Efigênio Salles e o outro no Novo Aleixo Os animais foram resgatados pela Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Essas e outras notícias você encontra aqui no Portal do Holanda Até mais! Portal do Holanda O Amazonas Todo lê E aí Legenda Adriana Zanotto